Olá pessoal, mais uma vez aqui né, esse é um Samsung Galaxy Y e eu vou testar o Instagram dele, certo? Estão vendo aqui o ícone do Instagram, o pessoal anda reclamando muito né, dizendo que estão com problemas, o aplicativo não roda e tudo. Bom, carregou. Aqui são as pessoas que eu sigo né, as fotos das pessoas que eu sigo. Bom, agora eu vou tentar enviar uma imagem da galeria, certo? Galeria de fotos. Não sei qual eu vou mandar. Mas faz, eu vou mandar uma dessas aqui mesmo. Mandar essa aqui. Ok. Não vou nem cortar nem nada. Aplicar um filtro aqui qualquer. Quanto faz. Processando. Aqui pra você compartilhar, todo mundo quer compartilhar. Só vou testar uma legenda aqui. Ok. Está aí já a foto. Bom. Agora eu vou testar a função de mandar imagem pela câmera. Não sei, eu vou tirar a foto aqui da minha cama. Aí. Salvar. Ok. Coloca um filtro aqui também. Tá. Aplicação Instagram parou inesperadamente. Tente novamente. Esse é o erro no Android, não no Instagram. Certo, pessoal? Mas vamos lá novamente. A gente. Deixa eu fazer aqui da minha cama. Salvar. Ok. Vamos usar a mesma coisa aqui, digitar a legenda, tanto faz, upload e apresentou o erro. Essa foto aqui que eu postei por último está normal, e essa daqui que foi o que eu tirei com a câmera, está assim. Bom, não temos nenhuma solução ainda, o pessoal no Instagram não responde nada com a gente, é complicado. Bom, essa foto aqui, uma curiosidade é que ela foi tirada com o Samsung Galaxy Ace, e ficou tranquilo aqui, não é problema com o carro de tamanho nem nada. Já esse aqui que foi tirado com a própria foto desse smartphone aqui, ficou com esse X e toda pintada, né? Vamos ver se você conhece o vídeo aí, o pessoal no Instagram dá mais, não sei, mais credibilidade para a gente, né? Então divulguem bem aí, adiciona favoritos, se inscreve no canal, gosto do vídeo, divulga mesmo, pessoal. Vê se chega nas mãos lá de alguém do Instagram, alguém importante, né? Então pessoal, um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.